Olá, quinto ano, tudo bem com vocês, turma? Vamos para a atividade de inglês da semana, semana de 3 a 7 de agosto, agora estamos no terceiro bimestre. Então, vamos lá. Nós vamos agora começar um novo assunto. O assunto que nós vamos ver esta semana é sobre os personal pronouns, os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais se referem às pessoas que fazem parte do discurso, da conversa. Então, vamos ver o que nós vamos estudar? Nós vamos aprender esses dois pronomes pessoais aqui. Então, nós temos a primeira pessoa do singular I, que significa eu, e a segunda pessoa do singular, you, você. Então, nós vamos começar com essas duas pessoas. Então, a primeira pessoa do singular, I, segunda pessoa do singular, you. Exemplo, aqui coloquei um exemplo para vocês entenderem. Eu usei aqui como exemplo o verbo drink, que é o verbo beber, para vocês irem aprendendo de uma forma mais fácil os pronomes. Então, I, I drink, eu bebo, you drink, você bebe. Então, aqui, a atividade de vocês será da seguinte forma. Complete com I ou you, conforme a tradução. Então, qual é o pronome pessoal que vocês vão colocar aqui no espaço? Olhem na tradução, ó. O pronome pessoal que você tem aqui, você vai colocar aqui em inglês. Certo? É bem simples, bem facinho, para vocês treinarem esses pronomes. Certo? A nossa segunda atividade é sobre o dia dos pais. Vocês vão completar, pode ser em português, esse pequenino texto aqui que fala sobre os pais. Ah, posso falar sobre meu avô, sobre meu tio, sobre meu irmão mais velho? Pode, não tem problema, tá bom? Então, vocês vão completar aí. My dad, meu pai. My dad is, aqui coloquem a idade dele. Lembra quando nós aprendemos para falar sobre idade? Então, my dad is, meu pai tem tantos years old, tantos anos. He has, aqui vocês colocam, a color, a cor dos olhos dele e a color do cabelo. Então, ele tem olhos, coloquem a cor e a cor dos olhos, a cor do cabelo. Porque aqui vocês sabem que em inglês o adjetivo vem antes do substantivo. He loves to eat, ele ama comer. Aqui vocês escrevam que ele mais gosta de comer. And his favorite drink is, a sua bebida favorita é, coloquem aqui. E he is super because, ele é super porque, coloquem aqui algo que vocês admiram, né? Ou o que vocês acham que torna ele, assim, uma pessoa especial para você, tá bom? Por favor, mandem foto da atividade para eu guardar aqui comigo. Porque eu preciso da atividade de vocês para fazerem as notas, tá bom? Então, muito obrigada. Até semana que vem. Bye, bye, turma!